Atenção meu povo de casa, um homem acabou preso e dois menores apreendidos. Olha só o que encontraram com eles. Eles foram flagrados com drogas e esta metralhadora que é de fabricação caseira. Aí você fala, ah, mas ela é de casa, o cara fez em casa. Mata a peruca, ela atira, atire muito. Preste atenção porque a história vem da zona sul da capital paulista. Era um patrulhamento de rotina pelas ruas do Jardim Colombo, na zona sul de São Paulo, até que os policiais se depararam com três indivíduos, dois menores de idade, que correram assim que apostaram a viatura. Na abordagem, os policiais encontraram esta metralhadora de fabricação caseira e algumas porções de maconha e cocaína. A arma e as drogas estavam com dois menores, um deles com diversas passagens pela Fundação Casa. Há suspeita de que o trio tenha cometido um roubo à residência na última quarta-feira. As características da arma, descrita pelas vítimas, batem com a arma apreendida com o trio. Um roubo à residência onde foi utilizado um armamento igual, uma metralhadora, inclusive indivíduos desmuniciaram para mostrar que a arma era verdadeira, mostrar munição para apavorar as vítimas aí. As vítimas estão vindo para cá e possivelmente reconhecer o armamento bem como os indivíduos. O homem foi preso e encaminhado para o 89DP do Portal do Morumbi e os menores apreendidos e levados para a Fundação Casa. Legenda por Sônia Ruberti